Caralho, tu que convive com esse cara todo dia, cara. Deve ser esquisito. Mas é assim o tempo todo? Não é, né? Chama a mulher dele pra todo mundo ver como ela é bonita, como ela é jeitosa, essa menina. Uma aparência boa e cara de inteligente e casou com o vinheteiro. Vem cá, vem cá pro pessoal te ver. É só cara que é de inteligente mesmo. É só cara mesmo? Tô brincando, tô brincando. Vem cá, vem cá pro pessoal te ver. Vem na frente da câmera aqui, eu tô te chamando. Esse marrom é um puta de um talarico, hein, meu filho. Talarico, o quê? Talarico, talarico.